. 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 Porque, vocês vão rir da cara dele depois dessa batalha E tu não passa de uma merda o canal dele Mano, delete esse canal porque não passa de uma merda Diabo no vídeo pela mata, acha que tá bom? Dá até graça Mas agora tu se arrependeu porque me chamou pra batalha E agora tu vai apanhar Se liga aí, chorou, Gui na rima, tu vai te ensinar Acho que eu vou tu se ligar porque tu vai chorar Foi mal, se eu peguei pesado, não queria te assustar Mas é assim que o papo é reto aqui, droga, é veloz Escreva aí no meu canal e vai se motivando Eu chorou, Gui na pasta de uma merda Desobedi o canal mais feio, viu? Dá até vontade de ouvir Batei com vários, ah Mas nenhum rimou Igual eu tô rimando agora aqui O tempo foi mal, se eu peguei pesado, não queria te humilhar Mas eu só cheguei aqui na rima Só pra te desapontar É, Douglas Vigoso Eu bem poderia ter pegado leve, tá ligado? Só que depois dessa eu vou te destruir Adeus Douglas Veloso Bye bye É o tio Rogues É tipo assim ó Douglas Veloso mano na moral Depois disso tu vai ter que fechar o teu canal Douglas Veloso oficial Isso é nome pra canal, para todo mundo ver Véi, pega essa merda, taca fogo e vai se... Uuuuuh Não posso falar palavrão? Não Então vou rimando meu irmão Tu acha que é alguma coisa? Porém não criou merda nenhuma Sem camada de batom Próximo vídeo vai ser camada de papel pra limpar bunda Eu até que ia assistir dois vídeos teus E se eu não nego A pena foi que assim que terminou o primeiro Eu logo fiquei cego Meu canal é mais ditado Parece que desistiu no começo Youtube quase excluiu Pensando que a página tinha dado um erro Douglas Veloso ou Douglas Feioso? Nem eu subi responder Nem eu Manda fazer uma prática nessa tua cara Quem sabe assim tu vai crescer Que pena Douglas Veloso Agora comprei teu caixão Você aprendeu a nunca mais batalhar com Elton Ruggs meu irmão Eu ia pegar bem mais leve Porém foi tu que começou Agora depois da minha parte Denuncia o vídeo porque Elton Ruggs te humilhou E foi isso aí mano Se você gostou Você clica no gostei Se inscreve no canal do meu mano Douglas Veloso O canal tá nos cards aqui Tá aqui embaixo na descrição Top de linha Clica nesse sininho Pra não perder os vídeos que tá vindo aí A tona eu voltei agora pro Youtube Tô fazendo conteúdo novo Conteúdo novo Já tem um monte programado Clique aí pra você não perder o resto dos vídeos E é nóis tá ligado Tamo junto aí Falou Tão pulou Tão pulou